Três Lagoas apresenta redução nos casos de covid, o número de moradores diagnosticado com a doença tem diminuído semanalmente aqui em Três Lagoas, um cenário bem diferente do registrado em dezembro do ano passado e o início deste mês agora é com uma notícia boa, porque os casos de covid tem apresentado redução, quem tem as informações para a gente sobre este assunto é o Israel Espíndola. 2023 começou com altos índices de casos de covid-19 aqui em Três Lagoas, a boa notícia é que nas últimas semanas esses números caíram drasticamente, sobre este assunto eu converso agora com o médico Vinícius Neves, do setor de vigilância epidemiológica, o que podemos atribuir aí essa redução no número de covid-19? A gente acredita que a taxa de vacinação no Brasil aumentou muito recentemente e as campanhas últimas de vacina têm conseguido ampliar a proteção da população, essa é a grande medida que a gente acredita que tenha conseguido controlar esses casos de covid-19, a vacina é quem tem segurado a onda aí para a gente. Agora Vinícius, o que podemos dizer agora para fevereiro, já que nós temos carnaval e as pessoas costumam se reunir? A gente alerta que os casos ainda estão altos, ainda não são poucos, o Brasil está tendo uma média de 70, 80 óbitos por dia, de uma maneira geral. Então a gente pede que as pessoas se atentem para evitar locais muito fechados, principalmente para quem tem algum problema de saúde, quem tem mais idade, as gestantes, quem tem algum risco maior, evitar contatos, porque os óbitos ainda estão acontecendo, são 11 mil casos dia em média no Brasil, então os casos ainda estão, por mais que esteja diminuindo, evitar as aglomerações, se puder usar máscara em local fechado, melhor, mas evitando aglomeração e se vacinando, completando o esquema vacinal, já dá para se proteger bem. No início de janeiro houve esse surto, você acha que foi apenas uma onda? A gente acredita que a elevação de casos vinha aí de dezembro, né, e aí tem uma tendência assim de contaminar muita gente e começar a perder força também. Essa variante da Ômicron que a gente viu aí recente, ela está perdendo força no Brasil como um todo, é uma tendência de queda mesmo. E vírus é aquela coisa, surgem novas variantes a cada mês, a cada tantos meses, então a grande importância é atualizar o esquema vacinal e esperar, inclusive, que agora no final do mês de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou que vem com um calendário mais formal de vacinação, com uma vacina nova, atualizada, e isso a gente acredita que vai controlar muito mais aí para o resto do ano. O atual cenário aqui da nossa cidade? É um cenário positivo, um cenário de queda, a gente tem pessoas internadas, tivemos óbitos recentes, inclusive de uma criança de dois anos de idade, né, foi bem noticiado. Então a gente alerta para que a população continue tomando os cuidados, mas a gente tem a liberdade hoje já de ficar um pouco mais tranquilo, sem máscara, de ir para as festas aí, tomando os devidos cuidados, todo mundo está bem protegido. Lembrando, mais uma vez, atualize o cartão de vacina, pelo menos três doses. Para reforçar, então, é vacina, não tem outra saída? Não tem outra saída, né, acho que a vacina no começo tinha muito questionamento, acho que as fake news já foram todas desfeitas, seja aí para as crianças de seis meses, um ano, dois, dez, adolescente, adulto, idoso, não temos efeitos colaterais graves, pelo contrário, temos o controle da pandemia a partir da vacinação. Tá certo, muito obrigado pela informação, só lembrando que o mês de janeiro foram registrados mais de 200 casos, menos da metade que foi registrado em dezembro de 2022.